Olá pessoal, grande abraço, olha, tomei banho agora, to com o cabelo assanhado, se tem agora de fazer vídeo, tem que limpar, pentear o cabelo, pentear novo, fazer do jeito que eu sou mesmo aqui e tal, né, pentear o cabelo, não deu um trabalho danado, quando der eu faço, olha, nós estamos aqui, nordestino da Rema, parecendo o Silvio, aquele senhor do chicane, você lembra? Eu sou o Silvio bonitinho, do Machapê, né, estamos mostrando, eu tô mostrando aí o comportamento de algumas pessoas e algumas cidades, nesse período de quarentena desse bicho aí, desse tal de coronavírus, que a gente tá doido pra se livrar desse negócio, se Deus quiser, que ô peste, essa gripe, tem a gripe espanhola, é a gripe chinesa, né, negócio de coronavírus, a gripe chinesa, é a gripe chinesa, nós vamos agora com o Messias Carreiro, Messias Carreiro é nordestino, é cearense, mora na cidade planaltina, e o Messias Carreiro faz um trabalho muito bom, inclusive eu peço a você também se inscreva no canal dele, que é o canal Messias Carreiro Planaltina, Distrito Federal, pra ele nos mostrar como é que tá se comportando a cidade, o povo na cidade de Planaltina, lá no Distrito Federal, e você nos ajude, se inscrevendo, nós precisamos de pessoas inscritas, pra que a gente fique motivado, feliz, dá um trabalho danado, bicho, pra fazer isso, a gente tem que editar, tem que passar três horas, duas horas editando um vídeo miudinho, pequenininho, resumido, pra tentar informar vocês, quando você se inscreve, a gente tem mais gás, mais vontade de fazer a notícia, de opinar com relação aos acontecimentos, Messias Carreiro, direto de Planaltina, vai nos mostrar como é que tá lá, vai lá, vai lá, fala aí Messias. Hoje eu estou aqui em Planaltina, Planaltina DF, pra ver de que forma a cidade está reagindo toda essa questão do coronavírus, cidade essa que hoje tem aproximadamente quase 200 mil pessoas, ou seja, é uma cidade realmente grande, se não me engano, a segunda maior, a terceira maior cidade dessa cidade do Distrito Federal. E passamos em comércios, hoje o comércio que você vê é isso, portas fechadas, literalmente por causa de um decreto do governador, que eu achei bem cabível, na hora certa, pra poder, pra conter toda essa propagação do vírus, enfim. Com exceção dos comércios padaria e supermercado e farmácia, a qual estão atendendo normalmente. A gente passou na feira, feira de hortaliça completamente fechada, como você está vendo aqui, barracas e mais um cordão pra isolar toda a feira, como também a feira de roupas e a feira também de utilidade pública, totalmente fechada. Essa feira hoje é considerada uma das maiores feiras do Distrito Federal e hoje está literalmente fechada. E o bacana de tudo isso é que a gente vê que o pessoal realmente está na quarentena. Sabemos que o melhor tratamento, sem sombra de dúvida, é a prevenção. Você vê o que hoje, hoje se vira, o coronavírus está fazendo na cidade, eu acredito que também em todo o país, as pessoas estão um pouco resguardadas em casa, estão realmente se resguardando pra que tenha absoluta certeza de que vai vencer. E aqui nós estamos na Praça Salviano Monteiro, conhecida como Planaltina Velha, cidade mais antiga do DF, já foi criada, antes de criar a capital essa cidade já existia e viemos fazer esse documentário pra mostrar pra você. Espero que você goste, se gostou, compartilhe, ativa o sininho, mande pros seus amigos e é interessante, acima de tudo, se tiver tranquilidade e com algumas precauções, a gente vai vencer. Por isso, deixe um abraço e que Deus abençoe e vamos vencer. Essa é pra nós, e juntos, e juntos vamos vencer. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu, Messias Carreiro. Olha, parabéns aí pelo trabalho. Um abraço ao pessoal aí de Planaltina, Distrito Federal, cidade mais antiga de Brasília, né? Curiosa, cidade bonita. O pessoal demonstrou educação, que sabe se comportar diante de uma situação. Isso é muito importante. Messias, muito obrigado. Pessoal, se inscreva aí no canal dele lá. É o canal Messias Carreiro, Planaltina, ele é cearense, como nós aqui. Um abraço a qualquer momento, novas informações. Vamos se cuidar, gente. Aperte o sininho pra receber as notificações, se inscreva, peça mais pessoas pra se inscreverem, que nós queremos 2 milhões de pessoas aqui no canal. Tem pouca gente ainda. Aqui é livre pra expressarmos nosso pensamento, pra falarmos o que estamos sentindo, o que estamos achando. Não tem controle de grupo político A, B ou C, que infelizmente só faz atrapalhar a imprensa, tá? Grande abraço. Muito obrigado. Felicidade pra todos. Que Deus os abençoe e os ilumine. Eu digo sempre, olha, pratique caridade e você conhecerá a felicidade. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.